Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido? Ganhei minha fama de bamba nos sambas de roda Fico feliz em saber o que fiz pela música, faça o favor Respeite quem pode chegar onde a gente chegou Também somos linha de frente de toda essa história Nós somos do tempo do samba sem grana, sem glória Não se discute talento, mas seu argumento me faça um favor Respeite quem pode chegar onde a gente chegou E a gente chegou muito bem, sem desmerecer a ninguém Enfrentando no peito um certo preconceito e muito desdém Hoje em dia é fácil dizer que essa música é nossa raiz Tá chovendo de gente que fala de samba e não sabe o que diz Por isso vê lá onde pisa, respeite a camisa que a gente suou Respeite quem pode chegar onde a gente chegou E quando pisar no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou Respeite quem pode chegar onde a gente chegou Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido Ganhei minha fama de bamba no samba de roda Fico feliz em saber o que fiz pela música, faça o favor Respeite quem pode chegar onde a gente chegou Também somos linha de frente de toda essa história Nós somos o tempo do samba sem grana, sem glória Não se discute talento, mas seu argumento me faça um favor Respeite quem pode chegar onde a gente chegou E a gente chegou muito bem, sem desmerecer a ninguém Entrando no peito, já tem preconceito e muito desdém Hoje em dia é fácil dizer que essa música é nossa raiz Tá chovendo de gente que fala de samba e não sabe o que diz Por isso vê lá onde pisa, respeite a camisa que a gente suou Respeite quem pode chegar onde a gente chegou E quando pisar no terreiro procure primeiro saber quem eu sou Respeite quem pode chegar onde a gente chegou Respeite quem pode chegar onde a gente chegou Respeite quem pode chegar onde a gente chegou Quem foi que falou que eu não sou o moleque atrevido Ganhei minha fama de bamba no samba de roda Fico feliz em saber o que fiz pela música Faça um favor Respeite quem pode chegar onde a gente chegou Também somos linha de frente de toda essa história Nós somos o tempo do samba sem grana, sem glória Não se discute talento, mas seu argumento me faça um favor Respeite quem pode chegar onde a gente chegou